E aí Oferecimento Team Brasil Telefonia celular Avenida Fernandes Bastos Esquina Avenida da Igreja Em frente à Praça Da Tainha Tramandaí Oral Unique Clínica Dentária Avenida Fernandes Bastos 786 Tramandaí JJ Serviços Médicos Em Imbé Fone 3627 1150 Bom dia amigos do Jornal Dimensão Do Dimensão News Estamos aqui na beira-mar De Tramandaí Hoje que é dia 2 de setembro de 2024 Temperatura aí gira em torno de 16 graus Mas em alguns pontos aí da cidade com certeza estão mais frios né Visto que aqui no calçadão da beira-mar tem um ventinho um pouco maior Então tá mais frio do que no centro da cidade Queria começar a minha fala falando sobre uma campanha que acontece desde 2015 no mês de setembro Que é a campanha do setembro amarelo né Que é um mês aí bastante importante Temos alguns feriados nacionais, estaduais, enfim Mas também durante o mês de setembro acontece a campanha do setembro amarelo Que é aquela prevenção ao suicídio A gente quer sempre passar aquela mensagem de esperança pra todo mundo Que se você tá passando por algum problema Às vezes a melhor opção é conversar com alguém né Então a gente deixa essa pequena mensagem pras pessoas procurarem ajuda né Porque a nossa mente assim como qualquer outra parte do corpo Também precisa de cuidados Enfim, vamos começar então com as nossas informações Aqui do Jornal da Manhã Semana passada eu estive contando pra todos Conversando e mostrando Que alguns bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul Estariam né No estado de Mato Grosso Pra auxiliar no combate às chamas Chegou imagens divulgadas pelo governo do estado Desses auxílios né Muitos animais estão sofrendo com essas queimadas Né pessoal, muitos animais sofrendo Alguns deles aí Estão vindo a óbito por conta do fogo, por conta da fumaça Os que não estão vindo a óbito Estão se queimando Como o caso dessa pequena capivara Que tá aí com as patinhas queimadas Coitadinha O bombeiro acabou resgatando E levando depois até o veterinário Nós vemos esse caso aí de corujas também Enfim, diversas espécies aí do Brasil E a gente sabe que o Mato Grosso É uma zona aí que Com uma biodiversidade muito grande Muito bonito né A fauna do Mato Grosso Eu já tive a oportunidade de morar lá Mas não posso falar muito Porque eu era muito pequenininho E não me lembro como era Mas os relatos da minha mãe É que lá era realmente Muito bonito E que se via né Tucanos, enfim Algumas onças Esse tipo de animais aí Sobrevoando e até Caminhando Próximo das residências A gente morava numa fazenda Então daí de novo o vídeo Desses resgates e dessas ações aí Dos bombeiros militares Aqui do estado do Rio Grande do Sul Que estão atuando Fora do estado Auxiliando Nossos amigos brasileiros Afinal Somos todos um povo só Apesar Das diferenças De alguns costumes Enfim É tudo uma coisa só Todo mundo é brasileiro E estão De parabéns Não só os bombeiros militares Aqui do estado do Rio Grande do Sul Mas de todo o Brasil né Visto que A corporação dos bombeiros São a corporação Mais bem avaliada Pela comunidade brasileira Então excelente trabalho aí Do corpo de bombeiros Coitados animais Tá louco Enfim pessoal Vamos voltar aqui Pro litoral norte Temos diversas informações Nós tivemos prisões Mas antes disso Sábado Nós tivemos Uma manifestação No município aqui de Embé Também no município de Tramandai Foi uma manifestação dividida Aqui ao lado da ponte Josep Garibaldi Nos dois municípios Tá Pessoal com placas Com carro de som Microfones Bastante gente Do lado de Embé O Dimensão entrou ao vivo Aqui do lado de Embé Mas teve aí também A manifestação Do lado de Tramandai Essas são algumas Das imagens né Que eu peguei Dos cartazes Gostei da criatividade Do pessoal Que fez aí Os cartazes No formato dos botos Com imagens Com mensagens Perdão Bem pertinentes Como Embé Não é pinico Esgoto de capão Aqui não Esgoto prejudica A pesca Entre outros Tivemos ali também Esses outros cartazes Água limpa Rio sem esgoto Natureza agradece Não ao cocô No rio Tramandai Enfim Tinha diversas Mensagens Aí do Do povo lá Esse aqui São só alguns Dos cartazes né A gente tirou foto Desses dois Mas tinha diversos Diversos pessoal O pessoal estava realmente Inspirado para fazer Os cartazes E estavam lá Cobrando Então Da administração Durante Este evento Bom dia Enfim pessoal Vamos puxar a vinheta Aqui do nosso Plantão de polícia Para começar Com as nossas Informações Do que aconteceu Nesse fim de semana No litoral E no governo do estado Como o próprio Título da transmissão Diz Tivemos um acidente Que infelizmente Levou a óbito Um motociclista Então pessoal Isso aconteceu No município De Shangri-La Na ERS Na ERS 407 Ali em Shangri-La Na colisão frontal Então Essas colisões frontais Aí são Terríveis né Envolveu Aí uma caminhonete E duas motos Além do óbito Então Tivemos Uma pessoa Ferida né Duas motocicletas Acabaram colidindo Em uma caminhonete Deixando Deixando uma pessoa Morta E outra ferida Isso no finalzinho Da tarde de sábado Tá Na ERS 407 Em Shangri-La O acidente Aconteceu no quilômetro 11 da rodovia Pouco antes das 6 horas Da tarde Então bem no finalzinho Ali da tarde mesmo Segundo algumas informações Do comando rodoviário As duas motocicletas Seguiam em direção A Maquiné Quando bateram Na lateral De uma caminhonete Uma caminhonete Então uma Fiat Strada Né Pra ser mais específico Ela tava fazendo retorno Quando aconteceu Essa colisão Os indícios Também indicam Que as motocicletas Que as motocicletas Estavam aí Em alta velocidade O condutor Então De uma moto Honda CG Fan Com placas de Shangri-La Acabou falecendo No local Já o homem Que conduzia Uma outra Moto Honda CG Titan Com placas de capão Ficou ferido Nesta segunda motocicleta Também havia um passageiro Que não se machucou O motorista Da Fiat Strada Com placas de Gravataí Também Não se feriu Então tivemos mais um óbito Aí Infelizmente no trânsito Tão próximo da gente Né Município de Shangri-La É pertinho 30, 40 minutinhos Já estamos lá Mas é aquilo Aparentemente Os motociclistas Estavam Estavam em alta velocidade Né Além desse acidente Nós tivemos um com óbito Também Sexta-feira Né Aqui no município de Na RS 030 Entre os horas Tramando aí Onde o motorista Acabou perdendo o controle E constatou A morte de uma idosa De 82 anos Então Enfim O trânsito Segue matando Né pessoal Segue matando E é chato Pra gente ter que dar Esse tipo de notícia Mas o pessoal Tem que tomar mais cuidado No trânsito Né Tem que ter um pouquinho Mais de empatia Muito importante Tivemos algumas prisões Operações aí Da Brigada Militar Da Polícia Civil Em todo o estado Mas vamos focar Somente Nas do litoral Tivemos aí então Oito pessoas Sendo detidas Em ações Da Brigada Militar Contra o crime Em Osório Deixa eu pôr a fotinha Na tela Tá aí Policiais então Prenderam três homens E apreenderam Cinco adolescentes E recolheram Seis veículos E drogas Então aí o policiamento Do oitavo batalhão Né De Polícia Militar Prenderam Três homens E apreenderam Cinco adolescentes Em ações de repreensão A criminalidade Em Osório Os flagrantes Aconteceram Entre a noite de sábado Dia 31 E a madrugada Deste domingo Nos bairros Albatroz E Medianeira Os policiais civis Perdão Os policiais militares Encontraram a prática De diversos crimes Como tráfico de drogas Receptação E adulteração Do sinal Identificador De veículo Então diversos Diversos Desses crimes Em dois locais Diferentes Os militares Aprenderam Mais de 150 porções De entorpecentes Para a venda Além de pés De maconha Então você vê O pessoal já tinha Até a plantinha Estavam cultivando Para depois Sei lá O que eles fazem Se eles porcionam Trituram E vendem Enfim O primeiro flagrante Aconteceu No bairro Albatroz Onde a força tática Capturou um foragido Da justiça E apreendeu Quatro adolescentes O Canil Então Acabou participando Dessa ação Como a gente pode ver Na imagem Esse belo cachorro Um pastor Eu acho que é um pastor Bem bonito Segundo a brigada militar Com os menores de idade Foram encontradas Trinta e duas pedras de crack Cinco porções de cocaína E uma De maconha Além de duas balanças Então de precisão Máquina de cartão E mil quatrocentos e cinquenta reais A corporação Informou que o maior de idade Que estava foragido Admitiu ser o responsável Pelas Comercialização Das substâncias Ilícitas Então tivemos aí Estas ações Da brigada militar No município De Osório Não é mesmo pessoal Horas então Depois disso aí Que eu disse Tivemos aí A prisão de dois homens E também a detenção De um menor de idade No bairro Medianeira A ação foi na rua Barra do Ouro E resultou aí Na apreensão De cento e cinco Pedras de crack Onze porções de cocaína E cinco pés de maconha Então você vê né Conforme também A brigada militar Um dos presos Tentou fugir Da abordagem E se abrigou Em uma casa Onde outro homem E um menor Fracionavam as substâncias No imóvel Os PMs também Recuperaram uma motocicleta Que havia sido roubada No dia sete de agosto No município De Terra de Areia Então você vê Como vocês podem ver Na imagem aí O cachorro Participou da primeira apreensão As drogas ali Alguns materiais ilícitos Além da motocicleta aí Que foi recuperada Que havia sido roubada Em terra de areia Em terra de areia Essas eram as informações Que nós tínhamos Superado pela França Pelos Estados Unidos Mas tem muita água ainda Para rolar Então pode ser aí Que nós chegamos A pegar um top 3 Não é tão grande A diferença Vamos torcer Vamos começar aqui Com a nossa visita Para ver quem é Que está nos acompanhando Você aí Que está nos acompanhando Digite uma mensagem Diga de onde você está Nos vendo Qual a temperatura Da sua cidade Para a gente fazer Essa interação bacana Essa interação Maravilhosa aqui Do Dimensão Como vocês podem ver Temos alguns navios Próximos hoje Alguns não Vários Vou virar aqui Um pouco a imagem Para vocês verem O clima Do mar Um, dois Três Quatro Cinco navios Pelo menos aqui Próximo Esse é o clima Da Beira Mar Não tem quase ninguém Por aqui É só eu Um senhor ali Que está sentado Algumas pessoas Que caminham Mas é Mas quase ninguém mesmo Não sei se o friozinho Está assustando Iniciozinho de setembro Dia 12 de setembro Até então Vamos lá Vamos ver quem é Que está nos acompanhando Para nós encerrarmos A nossa transmissão Então última chamadinha Você aí que ainda Não deu o seu alô Dá o seu alô Me diz de onde você Está nos acompanhando Como é que está a temperatura Que aqui está um pouco frio Que tem um ventinho Bem chato O mar está calmo hoje Aqui nesse ponto O mar pelo menos Está calmo Então entre a guarita 146 e 147 Bem próximo ao letreiro Bem próximo ao letreiro Também Do elmo Tramando aí Aqui está tudo calmo Tudo tranquilo Vamos ver Quem é que está por aqui A Maria de Lourdes Está nos dando um bom dia O Roberto Marques de Paula Também está nos dando um bom dia Claire de Oliveira Disse bom dia Ótima semana Para nós todos Um abraço A Katia Jaqueline Está nos dando um bom dia A Nina disse muito triste De ver estes bichinhos sofrendo Nossos bombeiros Sempre heróis A Carla da Silva Disse parabéns pela ajuda Anjos na terra A Nina Colocou aqui Subiu uma hashtag Dizendo não ao esgoto No Rio Tramandaí Isso aí Felipe Camargo Disse bom dia Excelente manifestação Vamos à luta A luta não para Né meu amigo O Marco Schaefer Está nos dando um bom dia Vanderlei Luiz Está nos dando um bom dia Do município de Imbé A Sônia Disse bom dia Passei o fim de semana Em Tramandaí Esse domingo Eu não estava aqui Em Tramandaí Eu fui lá para Arroia do Sal Aqui ficou frio Eu sei que de noite Ficou um ventão De noite acabou Ficando com ventinho A Nilce Rosa Está nos dando um bom dia A Alessi Farias Está nos dando um bom dia A Carla Está nos dando um bom dia A Nazaré Está nos dando um bom dia E a Nilce Rosa Disse ótima semana Para todos nós Então é isso pessoal Essas eram as informações Que eu tinha para passar Agora pela manhã Acredito que pela tarde O Bueno vai retornar O retorno do Bueno Depois de aí Uma semaninha E pouquinho Uma semana Em alguns dias Fora das telinhas Do Dimensão O Bueno já deve estar Retornando Então é isso Direto aqui Da Beira Mar De Tramandaí Alan Júnior Para o Dimensão News Tchau E aí Obrigado.